Então, vamos iniciar a discussão da análise de Fourier, eu vou fazer uma discussão no sentido da derivação lógica das propriedades da análise de Fourier, da transformada de Fourier, mas a evolução histórica não foi nesse mesmo sentido. O que aconteceu é que o Fourier estava trabalhando na equação de calor, que a gente vai discutir na terceira área, e então se deu conta, como vocês vão ver depois, que a solução podia ser escrita como uma soma, possivelmente infinita, mas convergente, de funções trigonométricas. Então, existe um arranjo, ficou claro que um certo arranjo de funções trigonométricas poderiam representar a solução para aquela equação diferencial que ele estava trabalhando, que era a equação de difusão do calor ou de transferência do calor. Então, isso deu a ideia ao Fourier de que qualquer função poderia ser escrita como uma soma infinita e convergente de termos compostos por funções harmônicas, funções trigonométricas, senos e cossenos. Também é importante notar que ao longo desse trabalho foi que o Fourier desenvolveu a ideia e a técnica de descrever um sistema físico através de uma equação diferencial que não era ainda uma prática comum na época. Depois disso, teve vários sistemas que foram escritos a partir de equações diferenciais e hoje em dia a gente trabalha basicamente assim na física, descreve uma equação diferencial que tem contida nela o comportamento do sistema físico e a partir dali que a gente estuda o sistema físico. Então, o Fourier foi um dos primeiros a fazer isso. A base teórica completa para o que o Fourier estava fazendo foi aparecer de maneira bem clara quase um século depois com o trabalho do Hilbert, principalmente, quando ficou clara a ideia dos espaços vetoriais, das noções dos espaços vetoriais que a gente veio discutindo até aqui e quais eram as propriedades necessárias para ter um sistema algébrico como um espaço vetorial e depois o Hilbert expandiu essas ideias para o que a gente vai chamar de espaço de funções. E daí, então, o que ficou bem claro, o porquê da análise de Fourier poderia ser feita, porquê que tu poderia fazer uma soma daquele tipo e descrever uma função qualquer como uma soma daquele tipo. Claro, nessa época, no início do século XX, em que o Hilbert estava desenvolvendo essas ideias, elas também foram muito importantes porque a mecânica quântica estava começando a ser formulada e, então, as funções de estado que representavam os estados dos sistemas quânticos eram funções que habitavam esse espaço de estados, que é um espaço de funções de dimensão infinita. Então, a análise de Fourier não tem como enfatizar o quão importante é a análise de Fourier em todos os ramos da física, da matemática, da engenharia. A gente vai tentar discutir as bases e vocês vão ver que existem muitas aplicações para isso ao longo do curso, tanto analíticas, teóricas, quanto numéricas, computacionais e assim por diante. Então, eu vou começar pelo fim, mais ou menos, a discussão. Eu vou começar pela ideia do Hilbert, que, na verdade, é uma justificação, uma formalização das coisas que já vinham sendo feitas há muito tempo. Então, vamos tentar generalizar o que a gente vinha discutindo. Quer dizer, um espaço de Hilbert é uma generalização. Essas ideias, mais ou menos, na primeira década do século XX, principalmente com o trabalho do David Hilbert, é uma generalização do espaço euclidiano. Quer dizer, pega as propriedades do espaço euclidiano e tenta fazer com que elas sejam as mesmas por um número qualquer de coordenadas ou de dimensões. Então, a gente, um espaço de Hilbert, tem dimensão finita ou infinita? Pode parecer estranho, no início, a gente falar num espaço de dimensão infinita. Como seriam as matrizes, seriam infinitas, e os vetores infinitos? Mas vocês vão ver que a gente já lida com uma entidade matemática que tem essas características. Só a gente não está acostumado, talvez, a pensar dessa forma. E, então, é um espaço, um espaço vetorial com produto interno. Aqui é uma generalização, digamos assim, uma maneira mais abrangente de falar do produto escalar. Por que é importante o produto interno para a gente medir a distância ou comprimento? Norma. E ângulos? Ângulos ainda no sentido mais geral, do que a gente entende por ângulo, não o sentido geométrico, mas talvez o sentido analítico. Por que o produto interno foi importante para os espaços vetoriais que a gente vinha discutindo? Porque é através do produto interno que a gente pôde estabelecer que dois vetores eram ortogonais. E a ortogonalidade era uma maneira relativamente simples ou mais direta de mostrar que os vetores eram linearmente independentes. e o conjunto de vetores linearmente independentes é importante para a gente estabelecer uma base do espaço. Então, embora aquelas propriedades iniciais dos espaços vetoriais sejam suficientes para caracterizá-los como espaços vetoriais, o produto interno se torna imprescindível para que a gente possa avançar um pouco no sentido de poder medir normas, por exemplo, comprimento dos vetores e também ângulos no sentido de estabelecer, por exemplo, ortogonalidade e ortonormalidade uma vez que a gente possa dividir pelo próprio comprimento dos vetores. Então, por exemplo, o espaço euclidiano com o produto escalar vou dar um exemplo que na verdade a generalização parte daqui Então, esse produto escalar ele é simétrico ou ele comuda, digamos assim ele é linear pelo menos no primeiro termo ele é sempre positivo definido, né? Quer dizer, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero e ele é igual a zero sem somente ser o vetor é o vetor não E a gente definiu, então que a norma ou que o produto escalar poderia ser escrito da seguinte forma Quer dizer, a gente estabeleceu isso é estabelecido no espaço euclidiano e depois a gente generaliza para os espaços de maior dimensão Certo? E daí, daqui nasce a definição do cosseno do ângulo entre dois vetores a partir do produto escalar Então, por isso a importância do produto interno a fim de que a gente possa medir comprimentos e ângulos Então, a gente pode trabalhar dentro desse espaço de maneira mais como eu vou dizer de maneira abstrata mas ao mesmo tempo concreta no sentido de que a gente vai expandir o número de dimensões mas a gente continua conseguindo medir as coisas que que são importantes pelo menos que nasceram que ficaram importantes do ponto de vista geométrico Tá? Bom Então, eu vou agora generalizar um pouco essa ideia Tá? E vamos pensar num conjunto ortogonal de funções Em primeiro lugar vamos pensar numa função a gente a gente tava pensando num vetor do espaço qualquer tá? Então, esse espaço tinha dimensão n né? que era o número de coordenadas do vetor quer dizer a gente precisava de n coordenadas pra especificar completamente esse ou outro vetor nesse espaço Certo? Agora, se a gente pensa numa função a gente poderia pensar nessa função como um conjunto de números Mais evidente se a função é contínua tá? Que entre x1 e x2 deveriam haver um número infinito de x e da mesma forma um número infinito de f de x Então, pra gente se a gente pensando dessa forma pra gente caracterizar completamente essa função f de x a gente precisaria de um número infinito de dimensões né? Quer dizer esse é um espaço ou a f de x poderia ser pensada como um vetor no sentido de que é um ente desse espaço vetorial então é um vetor de dimensão infinita no sentido ainda de que o vetor v naquele espaço em que ele habita precisa de n coordenadas pra ser totalmente especificado esse vetor no espaço em que ele habita precisa de infinitas coordenadas pra ser completamente especificado então a gente poderia pensar nessa f como um vetor de um espaço vetorial que poderia acomodar as f né? e que supostamente deveria ter dimensão infinita então vamos continuar com a nossa análise o produto interno de vetores eu estou retomando pra tentar escrever de uma forma intermediária entre o que a gente vinha falando e como a gente vai estabelecer agora eu tenho um vetor g que tem essas coordenadas que eu também poderia notar que a nossa nomenclatura em geral ou a nossa notação uso subscrito porque são pontos discretos mas a gente também poderia escrever isso dessa forma é uma notação que a gente não usa mas que faria sentido e a norma então isso aqui ainda é a definição a norma desse vetor seria cada uma das coordenadas ao quadrado ou ainda eu estou escrevendo de propósito nessa seguinte anotação porque eu estou tentando justamente fazer uma transição daqui para anotação de funções que deve ter ficado claro para vocês e da mesma forma assim como a gente definiu a norma a gente poderia definir a distância entre g e h que seria o que a norma do vetor que vai de um até o outro então aqui estaria o quadrado eu vou transferir já a raiz para esse lado eu tenho N coordenadas aqui ainda usando essa anotação alternativa tá e então o produto entre g e h ou ainda estou colocando as notações equivalentes aqui eu prefiro essa porque fica mais claro né mas cada autor vai usar de uma forma e a definição do ângulo entre g e h a gente sabe que o cosseno do ângulo é o produto escalar deles dividido pela norma de cada um vou substituir a norma que é ele escalar com ele mesmo raiz disso bom a gente tendo escrito dessa forma fica mais ou menos meio caminho andado digamos assim para a gente adaptar essas ideias para as funções tá mas vamos ir um pouco mais adiante né se a gente tem então um conjunto ortonormal de vetores vou chamar eles de de maneira que o produto escalar de qualquer qualquer um deles com o outro é desculpa é um se são mesmo é zero se são diferentes então a gente pode exprimir cada vetor do espaço como uma combinação linear deles quer dizer a gente está dizendo que isso é uma base do espaço né então cada vetor escrito como combinação linear né então cada vetor fi e a gente diz que esse ci são as coordenadas de fi em fi né bom então vamos tentar transpor isso agora em um espaço vamos tentar escrever então um espaço vetorial de dimensão infinita bom quem vão ser os vetores nesse espaço vão ser funções por isso que eu já estava escrevendo dessa forma para já tentar colocar o que antes estava como as coordenadas de um vetor tentar já colocar numa notação que leva a interpretação ou a analogia como a função né então os vetores vão ser f de x e de x etc tá o que a gente precisa vamos ver se a gente consegue satisfazer os axiomas dos espaços vetoriais a gente precisa então uma adição associativa e comutativa então f de x mais g de x é igual g de x mais f de x tá ok né isso a gente já faz naturalmente com as funções f de x mais g de x mais h de x é igual f de x mais g de x mais h de x naturalmente as funções obedecem isso então a gente tem a adição associativa e comutativa a gente precisa de multiplicação por escalar distributiva e associativa então vamos tentar quando a gente tem duas funções naturalmente isso é se a gente tem porque essas funções da maneira como a gente está escrevendo elas aqui elas representam um escalar sempre só que na verdade a gente está falando numa sequência ou um conjunto infinito de escalares quer dizer uma função é mais que isso mas se a gente pensa ponto a ponto que é onde a gente tem que satisfazer essas igualdades se a gente está pensando no ponto x mesmo que esse ponto x seja qualquer mas se a gente está pensando num ponto x cada uma dessas funções é um escalar então ela naturalmente vai satisfazer essas propriedades né então até aí a gente está bem então continuando o elemento nulo então aqui a gente está ok o elemento nulo f de x mais 0 o elemento nulo é simplesmente o escalar 0 o elemento identidade para a multiplicação o escalar 1 né e o elemento simétrico então a gente conseguiu satisfazer todos os axiomas até agora então a gente poderia pensar num conjunto de funções linearmente independentes quer dizer nota nota em analogia né se a gente vem discutindo os espaços vetoriais a gente estabeleceu as propriedades ou os axiomas a serem obedecidos pelos vetores e daí lá pelas tantas a gente se deu conta de que se a gente tivesse um conjunto de vetores linearmente independentes a gente poderia escrever todos os outros em termos desses e esse seria uma base então aqui a gente está fazendo a mesma coisa agora a gente poderia ter um conjunto de funções linearmente independentes mas a diferença é que agora esse conjunto tem que ser infinito porque quantos de novo quantos pontos a gente precisa para caracterizar completamente uma função infinitos pontos se a função é contínua certo então se a gente vai escrever essa função em termos de outras funções linearmente independentes essas também tem que ser infinitas a dimensão do espaço é infinita tá então a f de x seria escrita infinitamente ou de forma sucinta tá bom o que nos falta ainda que é fundamental é que a gente precisa definir um produto interno para essas funções né a gente já fez várias analogias com que a gente tinha mas agora então a gente precisa de um produto interno para as funções discretas e se a gente olha um pouco o que a gente escreveu né talvez aqui né a gente tinha para as funções discretas ou para números para pontos discretos lembram que que o vetor eu vou tentar introduzir uma ideia de produto interno depois a gente vai ver se ele se justifica né então se o vetor era composto por um número finito de pontos a gente multiplicava cada um dos pontos equivalentes de um vetor e do outro e somava todos né agora se a gente tem que tomar o limite aqui em que esse n vai para infinito né e que esses pontos estão a uma distância infinitesimal um do outro que é a ideia de quando a gente passa de um vetor de elementos finitos para uma função então o produto interno entre duas funções a gente precisa de uma soma infinita de pontos infinitesimalmente próximos o que é uma integral tá então a gente fez a transposição para o limite contínuo né digamos assim o limite discreto o domínio discreto o domínio contínuo tá em geral a gente costuma também escrever uma versão ainda mais geral que isso quer dizer para algumas aplicações pode ser necessário ainda ter uma função peso dentro da integral quer dizer existem conjuntos de funções que só são ortogonais frente ou junto né com relação a uma função peso tá em geral aqui a gente vai considerar ela como sendo um mas estou só colocando porque no futuro vocês podem ver isso em alguma aplicação né por exemplo polinômios de ermite e coisas do tipo tá bom qual é o significado vamos pensar um pouco antes qual seria o significado da gente fazer uma uma integral de uma função vezes a outra e somar tudo ou mesmo do produto escalar né o que a gente está fazendo a gente está de certa forma o que esse produto escalar está fazendo é medindo eu vou botar entre aspas tá a correlação entre essas funções por que que eu estou colocando entre aspas porque depois a função de correlação vai ter uma definição bem precisa que não é somente isso né está dividindo pela norma das funções mas por que que eu estou dizendo que é uma função de correlação ou por que que eu estou dizendo que o produto escalar está medindo a correlação entre as funções porque imagina que as duas funções F e G tá são bem parecidas em seu comportamento eu multiplico uma pela outra tá os máximos e mínimos eu estou falando aqui de maneira informal para vocês tentarem entender o conceito né a gente poderia fazer isso de maneira bem mais precisa mas não é o objetivo aqui né mas então eu multiplico uma pela outra os máximos e mínimos vão se intensificar quando eu somar tudo isso vai dar um número grande né ou vai tender a dar um número positivo qualquer agora imagina que a F e a G são muito diferentes tá digamos que elas estão aqui em torno do zero sempre tá a média delas é em torno do zero como quando eu multiplicar uma pela outra os máximos e os mínimos vão todos se cancelar na soma e essa multiplicação em soma aqui vai dar uma coisa próxima de zero então o que o produto escalar tá fazendo é medir a correlação ou a similaridade das funções que é um conceito diferente do conceito geométrico que a gente tinha com os vetores que estava medindo a ortogonalidade entre eles de certa forma aqui é uma certa ortogonalidade na informação que ela carrega tá a gente precisa discutir muito ainda para que você se aproprie desse conceito né mas de certa forma o que eu estou dizendo quando eu digo que essas duas funções tem similaridade zero e essas duas tem similaridade grande vou botar um só para dizer uma coisa maior que zero tá é que eu estou dizendo que quando eu for descrever uma terceira função como soma dessas a informação que essa carrega não é carregada por essa eu não posso substituir essa por uma combinação dessas elas são ortogonais então nesse sentido elas carregam informação que não é redundante essas duas são mais redundantes digamos elas tem a frequência parecida ou o período parecido os máximos e mínimos são parecidos então em certo sentido a informação da f e da g aqui é mais redundante do que aqui essas aqui não são redundantes uma não pode ser é mais difícil ou elas são mais dissimilares e nesse sentido no sentido de que a gente vai usar essas funções para descrever outras essas duas são mais ortogonais que essas duas tá agora a gente está usando a ideia de ortogonalidade como independência e não mais o sentido geométrico que no caso de uma função não faz mais tanto sentido tá então a gente precisa agora quando eu estou falando ortogonal eu estou falando independência são independentes carregam informações que são independentes tá então eu posso falar e devo de funções ortogonais uma não pode não pode ser escrita em termos da outra tá contra-exemplo cosseno seno só tentar desenhar bem direito pra fazer sentido são a mesma coisa uma só está deslocada com relação a outra certo tanto é que se eu faço um deles menos pi sobre 2 ao outro né só estão deslocados então eles carregam a mesma informação eu posso substituir um pelo outro sem prejuízo tá então não são ortogonais certo a gente vai discutir ainda muito isso né a gente pode também ter a norma de uma função estendendo agora que a gente conseguiu definir o produto escalar de funções se vocês aceitam a definição essa baseada na integral a gente pode definir a norma de uma função coloquei o peso ainda o rolo ali né tá então um espaço vetorial de dimensão infinita com o produto interno definido é um espaço de rubro tá que também às vezes se confunde ou se exige que seja um espaço das funções de quadrado integrado quer dizer quer dizer a integral da função num certo domínio tem que ser finito por que que isso é necessário não sei se isso vai fazer sentido agora tá mas se num certo domínio pelo menos num domínio que tu tá estudando a soma o que que é essa integral vocês devem lembrar né por que que é colocada ao quadrado pra que a parte positiva e negativa não se compense quer dizer a gente tá somando só coisas positivas então mas o que eu tô exigindo é que num certo domínio a área dessa função ao quadrado né quer dizer eu tô fazendo o sinal se tornar irrelevante essa área tem que ser finita por que que isso é importante porque se eu vou escrever essa função como uma combinação de outras funções se em alguns pontos tá essa área ou se em alguns domínios essa área vai pra infinito esses coeficientes também terão que ser infinitos e daí a minha expansão não tem mais muito sentido porque eu vou ter coeficientes que são infinitos então não vai ter muito mais razão de ter de existir essa expansão então eu tenho que exigir que ela tenha às vezes se chama isso de energia da função né a quantidade de área que ela tem aqui na física o termo energia tem um outro significado bem preciso né mas em processamento de sinais por exemplo se chama isso a energia da função tem que ser finita tá bom isso nos dá o início né nos dá uma introdução do que é o espaço de Hilbert e nos dá certas ferramentas vamos recapitular o que a gente acabou de falar né nos dá certas ferramentas pra trabalhar de uma maneira muito mais generalizada com esses espaços vetoriais isso é uma justificação uma justificativa desculpa muito importante dos espaços vetoriais né a gente conseguiu escrever agora espaços vetoriais de dimensão infinita e conseguiu colocar as funções dentro deles então isso vai nos abrir uma porta pra fazer uma análise funcional muito mais profunda do que a gente fazia né então o que é importante de vocês entenderem aqui é o que que era fundamental da gente ter num espaço né aquelas os axiomas do espaço vetorial mais um produto escalar bem definido tá que nos permite então medir comprimento e ângulo pra gente poder estabelecer certas coisas bem certas relações bem básicas entre os vetores depois a gente fez então a gente reescreveu o que a gente sabia não pulei uma página a gente reescreveu o que sabia numa notação que já tava fazendo uma transição uma analogia com a notação de funções né e daí a gente tentou fazer a transposição do domínio contínuo desculpa do domínio discreto pro domínio contínuo e daí a gente propôs que poderia existir um espaço vetorial de dimensão infinita em que os vetores são as funções e ver se esse espaço obedece os axiomas dos espaços vetoriais e obedece então a gente bom é um espaço vetorial o que faltou fazer agora foi definir um produto interno pra esses espaços de dimensão infinita e naturalmente a gente passando do domínio discreto pro domínio contínuo aquela soma né do produto escalar essa soma do domínio discreto virou uma integral no domínio contínuo né então a gente discutiu um pouco o que pode significar essa integral e daí viu que a gente agora pode falar de funções ortogonais quer dizer funções que não carregam a mesma informação tá no sentido de que uma não pode ser escrita em termos da outra e com isso a gente definiu um espaço que é o espaço de Hilbert dentro do qual agora a gente vai poder estabelecer muito claramente ou de maneira muito tranquila por exemplo análise de Fourier né o que o Fourier coloca é que qualquer função pode ser escrita em termos de um conjunto qualquer um conjunto bem definido de funções né na época o que ele propôs é que qualquer função poderia ser escrito como uma soma de senos e cossenos de frequências variáveis né variadas de uma certa forma bem definida e é interessante notar que ele foi inclusive ridicularizado por causa dessa ideia né e da maneira que eu estou tentando colocar aqui eu acho que ela vai parecer muito óbvia para nós mas não foi na época né muito longe disso né demorou muito tempo para que se construísse o arcabouço teórico para dar suporte para essas ideias e talvez essas construções teóricas todas e analíticas como o espaço de Hilbert nasceram pela necessidade de justificar o procedimento de Fourier que era muito importante e que tinha muito sucesso né então assim isso nasceu para justificar a análise de Fourier mas também de certa forma a análise de Fourier só foi plenamente entendida quando a gente definiu bem essas coisas como está fazendo agora tá então a gente segue com mais algumas propriedades na próxima aula como a ortogonalização de Grand-Schmidt e depois vocês vão ver a proposta de Fourier diretamente tá e aí e aí Obrigado.